Beleza, então pessoal, agora o que nós vamos fazer? A gente já tem então este nosso algoritmo aqui, tá ok? Então agora a gente vai transformar ele para uma linguagem de programação, tá ok? E à medida que a gente for criando novos algoritmos, a gente vai criar também, passar para as linguagens de programação. Então por enquanto vamos pegar esse algoritmo que a gente fez aqui e vamos transformar para uma linguagem de programação. Então, qual linguagem de programação? Então pessoal, nós vamos trabalhar então, como eu já falei para vocês, com três linguagens de programação aqui, tá ok? Então a gente vai trabalhar com o Pascal, com o Java e com o C, C++, certo? C++ é o que a gente fizer aqui no C, pode ser implementado C++, tá? E depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso aqui para vocês. Então primeiramente vamos escolher, vamos começar com Pascal, tá ok? Então, Pascal é uma linguagem de programação, muito legal de se trabalhar, vocês vão ver que é fácil, tá ok? E aí vocês vão começar a ter uma ideia do que é você fazer um programa, certo? A gente tem um algoritmo aqui e vamos fazer um programa para este algoritmo, usando Pascal. Para isso, primeiramente vocês vêm aqui no site da Informaticom, vai na seção de downloads e vamos baixar então uma ferramenta que essa ferramenta então é necessária para que a gente possa estar então programando na linguagem de Pascal. Você vem aqui em algoritmo e lógica de programação, vai ter aqui Dev Pascal. Você vai clicar aqui e vai salvar ele. Pessoal, uma coisa importante, quem já tem, então, quem está com o meu DVD, vai ter já no próprio DVD esse software, então não precisa vir no site da Informaticom para baixar, tá ok? Então você vai mandar salvar aqui, eu já tenho salvo ele, tá aqui ele, ó, certo? É 8 MB, então eu não preciso fazer esse processo aqui. Eu já vou direto, então, para onde ele está aqui, que é dentro de, deixa eu ver algoritmos, Dev Pascal, tá aqui o cara, ó, DevPass192, tá ok? Então vocês vão executar ele para instalar, bastando então dar dois cliques aqui, ele abre isso aqui, DevPass, aonde a gente vai instalar, eu vou botar ele num outro local, que eu tenho um outro HD aqui, vamos dar instalar. E pronto, tá instalado, já abriu, tá beleza. Vejo que ele já fez tudo automático, já instalou, já abriu, tá? Então se você vier aqui em programas, ele vai estar aqui, ó, tá aqui ele, ó, Blau, Dev Pascal, tá aqui, clicamos nele, pronto. Então estamos aqui com o Pascal aberto, então a gente já pode estar começando a traduzir, né, transportar para cá aquele nosso algoritmo. Então como é que a gente faria, pessoal, para pegar este algoritmo aqui e transformar em um programa usando o Pascal? Porque agora a gente vai fazer usando o Pascal, depois vamos fazer usando o Java, depois vamos fazer usando o C e assim por diante. Vocês vão ficar feras mesmo em algoritmo e lógica de programação, tá ok? Então voltando para cá, como é que eu faria? Vamos clicar nesse botão aqui, ó, New Source File, tá beleza? Vejo que ele já me trouxe aqui, então, alguns comandos específicos da linguagem Pascal, que agora não vou entrar em detalhes com vocês. Vamos salvar este arquivo aqui, ó, vamos salvar ele, deixa eu selecionar um diretório aqui, onde eu vou deixar tudo isso aqui dentro dele, para que a gente possa estar, então, vocês possam levar esses códigos para casa. Então deixa eu pegar aqui no meu diretório, eu vou ir aqui em videoaulas, então, algoritmo de programação, vou criar um diretório aqui, então, para o Pascal, tá ok? Então, Pascal, porque vocês vão ter esse código fonte. Agora, o nome deste arquivo, que nome é que a gente vai dar para ele? Se você olhar aqui o código, veja aqui, ó, algoritmo chamado média, então, vamos dar o mesmo nome aqui, então, média. A extensão é .pass, então, sempre que eu criar alguma coisa em Pascal, em Delphi, a extensão da Unity é .pass. Então, vamos salvar, está salvo aqui o nosso arquivo, então, chamado média.pass.pass, então, de Pascal. E agora, pessoal, como é que eu faria, então, para colocar este algoritmo aqui, lá para ele? Então, primeira coisa, primeira linha, algoritmo média. No Pascal, essa palavra algoritmo, vocês trocam por programa, tá ok? Veja o que? Ele já ficou em negrito, porque é uma palavra, então, reservada, indica, então, que estou criando um programa. Certo? Vamos dar o nome de, o nome que tem aqui, média. Então, vamos dar o mesmo nome. Média, ponto e vírgula, enter. Beleza, tá ok? Agora, voltamos para cá. Veja que nós temos isso aqui, ó. VAR, nota 1, nota 2, média do tipo real. Então, como é que eu faço? A mesma coisa. Aqui, tu escreve VAR, certo? Agora, tu coloca as variáveis. É o nota 1, é o nota 2 e é o média. Aqui, a gente coloca assim, ó. Isto aqui, ó. Esse, então, dois pontos real é a mesma coisa que eu tivesse escrito aqui, ó, D real. Então, é claro, pessoal, que numa linguagem de programação, não é que nem no português estruturado, que tu escreve D, tu escreve início, não. Aí, tu tem que usar, então, os comandos específicos da linguagem. Certo? Então, esses dois pontos aqui, significa que estou criando, então, essas minhas três variáveis aqui, que eu já expliquei para vocês o que faz, do tipo real. Agora, então, a gente vai dar início ao programa. Veja que nós temos aqui, início. No Pascal, pessoal, o início, o fim, a gente coloca assim, ó, begin, end. Isso aqui, então, caracteriza o início e o fim do meu programa. Certo? Então, aqui, a gente já colocou o início e já colocou o fim, tá certo? E o ponto. Então, agora, a gente só falta colocar essas instruções aqui. Então, nós temos aqui, o nota 1 que está recebendo sim, tá ok? Então, a gente vai dizer que o nota 1 está recebendo no Pascal, você coloca assim, ó, dois pontos igual. Então, está recebendo cinco. Veja que só estou trazendo para cá o que a gente colocou lá. O nota 2 está recebendo sete. Então, nota 2, dois pontos igual no Pascal e dois pontos igual, tá? No Java e no C, só igual. Nota 2 recebe sete. E agora, o média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Então, mesma coisa, o média vai receber o nota 1 mais o nota 2 dividido por 2. Então, aqui nós temos o cálculo da média, ok? E agora, por último, a gente tem que mostrar, então, o resultado dessa média. Mostrar essa média na tela, tá ok? Então, vamos voltar para cá. E aqui, esse mostrar, o comando para a gente mostrar é o write.ln. No Pascal, a gente tem que colocar entre aspas simples, tá ok? Então, o write.ln, e agora eu coloco o que eu quero. Veja o que eu tenho aqui, ó. A média é mais média. Então, eu coloco bem como está ali, ó. A média é, dou um espaço para não ficar tudo junto, tá ok? Mais, e agora a minha média, que é esta dali, tá ok? Beleza. Então, pessoal, agora a gente já pode estar compilando isso aqui para a gente verificar. Vai dar com uns eros aqui, vocês já vão ver, já vou explicar para vocês, tá ok? Então, compilei. Então, o que é o processo de compilação, pessoal? Compilar, quando a gente clica nesse botãozinho aqui, compila e projete, certo? Ele faz o que? Ele pega, lê todo o meu código e verifica se não tem eros. Tá ok? Então, cliquei aqui, veja aqui, ó. Total de eros, 3. Ou seja, ele encontrou 3 eros para nós. Então, isso aqui é uma coisa que facilita muito a vida da gente, porque ele mesmo, tendo eros, ele já vem aqui e já diz. Então, vou clicar aqui em continuar. Aqui embaixo, pessoal, ele está mostrando, então, quais são os meus eros que eu tenho. Então, aqui, ó. Duplicado identificador média. Então, está dizendo que esse média está duplicado. Ou seja, eu dei o nome de média, tá certo? E aqui também, eu dei o nome para a minha variável de média. Então, vamos mudar para calc média, certo? Então, pessoal, vocês jamais podem ter o nome do teu programa com o mesmo nome de uma variável. Então, calc derline média, certo? Então, agora na próxima aula, a gente dá continuidade. Até vamos compilar para ver aqui. Vejo que só tem ainda um erro, que eu vou explicar na próxima aula e a gente dá continuidade. Valeu, então? Um abraço, até lá, tchau.